Olá galera, aqui eu falo com o Jeremia Manito, vamos aqui com esse vídeo rapidinho Hoje, Drawing Game O desenho do melhor, desenho seu jogo Já vou começar aqui da fase 1, porque eu não quero começar das fases lá E eu já tô com esse bonequinho aqui, porque eu sou foda Então vamos lá, né Que bagulho aqui é doido Eu não quero jogar em 3D Porra é essa Quero jogar em 2D 3D, 2D Eu vou ir pelo túnel, pula-pula Passei de fase Isso é muito fácil Isso é muito fácil, esse jogo Muito fácil Só você saber jogar E jogar E jogar E jogar É muito fácil Crie seu jogo também No meu jogo Você pode criar um jogo Nesse jogo Você pode jogá-lo E quando você joga esse jogo Você pode passar de fase E quando você passa de fase nesse jogo Você passou de fase em todos os jogos Brincadeira Mas baixinho, ele é muito bom E eu recomendo a vocês Vocês não vão se arrepender Ele é muito gostoso de se brincar Essa palavra Essa palavra não é muito boa Mas Ele, esse aplicativo Quer dizer Esse jogo Merece Ouvir essa palavra Eu vou resetar que eu quero passar aqui na velocidade Pronto Pronto Passei na velocidade Olha Eu abri um urso Que legal My god Vamos jogar Vamos jogar com ele Ele é um que pula É um dos que pulam mais altos E é por isso que eu gosto de ser ele Ele pula tão alto que atrapalha as vezes Como vocês puderam ver aqui agora O pulo dele é tão legal Tão legal Que eu falo que o pulo dele é chato Mano Existe um cara Que É melhor Youtube do que eu Não Por isso que eu falo Sempre Que eu sou o melhor Youtube Mas brincadeira Pra mim o melhor Youtube Pra mim De gamer É o Ted Pra mim de vlog Cara O que me inspirou muito a fazer esse canal foi Vocês sabem qual é né Não preciso nem falar aqui mas Eu vou falar aqui Caracolio leg da porra Olho leg Olha Abri mais um Não é que eu sou foda mesmo Esse daqui eu não me lembro o que ele faz mas Ele é um dos mais bons Ah mano O cara aqui O cara aqui ó Esse cogumelo aqui Escorregante Atrapalha um pouco Então eu vou voltar Eu fiquei na frente Do nego Oh não Me irritou Não Cai Isso Então galera O vídeo Acaba por aqui Se você gostou Curte Se inscreve no canal Toda essa brincadeira Dá Seu like Deixa aquele joinha Bem louco E se inscreve no canal Porque é nóis Até a próxima Fui